Eu estou aqui. Eu sou o Michael. Diga oi ao Brasil em chinês. Bem-vindo à China. Sim! Chegou o dia mais esperado dessa viagem. Vamos conhecer a Muralha da China. The Great Wall. Eu sou o ***. Sabe de tudo e de tudo, ok? Ele sabe cantar a Paradinha. A Paradinha. A Paradinha. Oi, pessoal. A gente acabou de chegar aqui na Muralha da China. A gente não foi na Muralha mais perto de Beijing. Na verdade, a gente foi numa que é a segunda mais perto. Mas ela é bem menos lotada e aí vale muito a pena. E a gente contratou um guia muito bacana, que é o Michael. Olá, oi. Tudo bem? Tudo bem? Isso é o Michael. Olá, como você está? Bem-vindo à China. O Michael, ele fala um pouco de português e fala inglês muito bem. Então a gente recomenda, eu vou deixar o e-mail dele aqui debaixo, para vocês, quem quiser vir para a China. A gente recomenda bastante contratá-lo para ser o guia para trazer a gente aqui. Ele é muito bacana. A gente conversou sobre várias coisas. Ele estava explicando para a gente coisas sobre a China e conversando sobre coisas do Brasil. Inclusive, ele conhece um pouco da nossa história também. É bem legal. O Michael explicando tudo para a gente, como funciona o tobogã, o que é bucar, onde tem restaurante e tem um subway aqui na muralha. Ele explicou tudo para a gente no carro sobre a história da China, da muralha, do comunismo. Esse aqui é a entrada para a muralha da China, sessão Mu Tianyu, que eu vou pedir o Michael para falar para a gente como a gente fala certinho em chinês. Mu Tianyu. Mu Tianyu. Mu Tianyu. E como eu posso dizer? Bem-vindo à China, em chinês. Bem-vindo à China. Ok, obrigado. A gente pagou 120 won para subir. Para subir de bondinho e descer de tobogã, Vi? Sim. E o Michael ajudou ele a comprar. O tiquete amarelo é para a gente subir e o azulzinho é para a gente descer. Esse é o caminho que a gente vai fazer de quebocar. Chegando lá em cima tem dois lados. A gente pode escolher caminhar para a direita ou para a esquerda. Para a esquerda é um caminho mais fácil. E para a direita é um caminho mais difícil, porém mais bonito. Começou a aventura, amor. Agora é a hora da emoção. Bem a emoção de ver a muralha. É a emoção de pegar esse carrinho, gente. Bem. Vamos lá. 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 Obrigado. Subimos nessa bagaça, galera. Estamos subindo nesse esquema aqui desse negócio. Que medo. A galera da frente ali, gente. A gente não tem nem tempo de assustar, não. Você já chega sentando, né? É emocionante, hein, amor? Muito. É, agora a gente está bem alto. A vantagem de vir nessa parte da muralha aqui é que ela é um pouco mais distante, então ela é bem menos lotada. A gente tem essa opção de subir nesse cable car aqui e descer de tobogã. Então é bem legal. Bem legal. Eu estava ansioso para essa parte, principalmente para subir nessa parada aqui. Óbvio, né? Para ver a muralha mais que tudo, mas a subida e a descida são bem legais. Só para vocês terem um pouco de noção da altura que a gente está. Olha lá, já tem alguém descendo. É, já tem gente descendo. É daquilo ali que nós vamos ver isso daqui a pouco. Nossa, essa pessoa chegou aqui 6 horas da manhã, né? Gente, a paisagem, a vista, é tudo muito bonito. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, ó. Meu Deus, acaba não vindo. Olha lá. Olha lá a muralha, ó. Deixa eu filmar para frente aqui para mostrar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que isso. Olha, tem uma galera aqui embaixo. Nossa, esse negócio da estobogã é bem sinistro também, né? É bem legal, ó. Caramba, é muito legal. Olha onde que a gente vai passar ali a estobogã. Achei que a gente ia na montanha o tempo inteiro. Vai, só que tem uma ponte. Meu Deus do céu, se eu desequilibrar a estobogã, eu caio lá embaixo. Então, vai devagar na ponte. Meu Deus, está muito alto aqui, Senhor. Senhor! Não quero me desesperar. Olha lá, ó. 10 metros de distância e frear, tá, viu? Tá, eu vou lembrar disso quando eu passar ali. Olha a muralha lá em cima, ó. E só para a galera ter noção do quão alto a gente está. Eu não sei se vocês perceberam no meio da confusão da gente subindo, mas o negócio não para para você subir. Meio que você abaixa um pouquinho quem for mais alto, que é o meu caso. Abaixa um pouquinho. E o trem te arremata. E o negócio vai, passa na sua... Só passa e te leva. Te dá uma rasteira, entendeu? Te encarrega. Só passa e te leva. E aí você vai. Aí o camarada fecha essa parada da frente aqui, ó. Que é onde a gente vai segurando. Nossa senhora. E dá uma balangada que é para ficar mais emocionante. E a gente põe o pé ali embaixo, ó. E aí a gente vai com o pé ali, segurando aqui. E vendo essa vista bacana. Ah, e detalhe. Também não para para descer. Então... Como assim para? Ah, é? Na hora de descer... É, do mesmo jeito que a gente entrou, a gente vai sair na correria. Hello! Pidô, pidô, pidô! 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 Desceu. Aqui já dá para ver uma parte bem legal da muralha. Ainda até lá em cima da montanha. E aí, feliz? Eu também. Bem legal. Agora a gente chegou lá em cima de uma Hot Tower. E aí tem essa escadinha sinistrona aqui para subir, que é quase escalar. Vamos ver como é que é a vista ali de cima. Pela diferença aqui de pedra, eu acho que essa parte já é uma parte mais original, tá vendo? É? E é uma subidinha boa! Essa é uma das partes mais lindas que a gente veio até agora. A gente teve que subir umas escadinhas bem íngremes para chegar até aqui. Tirando toda essa escadaria, né? A gente andou para a direita e chegou já no final. E aqui, nessa janela, dá pra ver a muralha original, que não foi restaurada e nem aberta para o público. Aí dá pra ver direitinho o mato crescendo no meio da muralha. Bom, agora a gente subiu até o topo do lado direito e agora a gente vai começar a descer. Dica da China, malha em perna. Pessoal, o Michael deu uma aula de história pra gente. A muralha da China tem dois mil anos e ela é contínua, mas nem sempre foi assim. Quando se criou a muralha pra proteger a China dos inimigos, eram sete seções. E cada uma representava um território, não era uma China única, sabe? Eram vários países. Não eram países na época. Não eram países, eram territórios. E aí um imperador conquistou todos esses territórios. E aí foi ele quem deu essa continuidade à muralha. Ele juntou a muralha. Esses sete territórios da China, cada um tinha o seu pedacinho na muralha. Aí esse imperador juntou tudo. E ele falou também que, na verdade, não tem só um muro contínuo. Na verdade, tem várias camadas de muro em alguns lugares. Sabe essas casinhas? Ele explicou pra gente que elas foram feitas pra proteger o exército da chuva e da neve. Quando o exército ficava aqui em cima e às vezes tinha tempo ruim, ou muita chuva, ou muita neve, aí o exército descia e ficava nos vilarejos aqui próximos. E só alguns soldados ficavam nessas torres de guarda. E aí, quando os inimigos tentavam subir e escalar o muro, aí eles chamavam o pessoal das vilas através de fogo e fumaça. Essa sessão da muralha que a gente veio é a mais recomendada pra quem tem um pouquinho de tempo. porque demora duas horas pra chegar aqui, mas não sei se é porque hoje é segunda-feira, tá bem vazio, a gente conseguiu tirar fotos ótimas. Dá só uma olhada. Pouquíssima gente. Então, assim, é muito legal. O meu maior pesadelo é chegar no muralha e ter 500 mil pessoas, assim, a gente não poder contemplar, sabe? Não poder ser legal. Porque quando é muito cheio, dá a impressão que, ai, todo mundo assim e tal, você não tem aquela experiência, né, de parar, olhar. É sempre um empurrando e tal. Nossa, foi incrível. Foi incrível. Nunca imaginei que eu chegaria tão longe. Foi muito incrível estar aqui. Mais uma maravilha do mundo. Mais uma maravilha do mundo. Será a próxima, hein? Quem sabe é a cidade de Petra, na Jordânia. Eita. Agora chegou o final, que é uma das partes legais também, que é o tobogã. Então, vamos ver. O que vai dar nesse negócio? O Michael já falou, ó, então, dá até pra ir rapidinho, mas tenta pegar leve. Bom, aqui é a frente do negócio. Então, você vai controlando esse trem aqui, ó. Pra frente é pra acelerar, pra trás é pra frear. Só que eles pedem pra manter uma distância de 35 metros do carrinho da frente. Então, como esse menino tá bem devagarzinho, aí eu tô tentando manter uma certa distância dela aqui, mas tá difícil. E aí, qual foi a sensação de descer de tobogã? Nossa, foi muito legal. Que incrível essa ideia, né, gente? Que inventoista de parabéns. Muito legal. Não, a subida é com emoção, a descida é com emoção. Lá em cima é maravilhoso, é muito bom. Emoções diferentes, né? Lá em cima é uma emoção de... Ai, de realização, sabe? De conhecer um lugar desse. E a adrenalina de subir e descer dessa maneira torna uma experiência mais única. Então, tô muito feliz. É, pra mim também foi sensacional. Sensacional. E essa descida só não foi melhor porque veio uma moça na frente que ela tava com muito medo. Aí ela veio segurando aquele freio de mão dela lá. Deixa eu comprar um pirulito aqui da Tia Marca. Tá. Ela veio segurando demais o freio de mão. aí eu tive que vir devagarzinho, mas que dá uma vontade de soltar aquele negócio na banguela, dá, viu? É muito bom. Gente, não se preocupem. Aqui tem banheiro, comida, tem até subway, viu? Michael tá esperando a gente aqui. Tem as mesmas opções de sanduíche que tem no Brasil. 58, a maioria dos combos, que dá mais ou menos uns 30 reais. É caro, né? Caro, né? No Brasil não é barato. Não. Mas aqui a gente tá no lugar, né? É. Namorado da China. É. Então tá. Ok. Bye. Bye, bye. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Maicon é muito bacana. Maicon é muito bacana. A gente viu em alguns blogs do Brasil que ele meio que se especializou em receber turista brasileiro aqui na China e realmente ele fala algumas palavras em português, conhece os cantores, ele pega no aeroporto, leva, leva pra fazer passeio, leva na muralha, né? Como foi o nosso caso. Então, fica a dica se vocês quiserem alguma facilidade, né? Porque tudo isso você pode fazer sozinho de trem e tal, mas na China é mais complicado. Então a gente optou por contratar pelo menos esse transfer pra muralha porque a gente não queria que nada desse errado. E deu tudo certo do jeito que a gente planejava, né? Foi ótimo. Valeu muito a pena. Valeu muito a pena.